Música Bom, agora eu já peguei a credencial e a gente vai agora entrar aqui para explorar o Expo Minas e as tendências mineiras No próximo verão de 2017 Eu vou descer a escada rolante para mostrar as exposições lá embaixo E antes eu queria que vocês reparassem na maravilha que é esse teto aqui do Expo Minas A cenografia é do arquiteto Pedro Lázaro Gente, aqui tem muitos looks em cima de um tabuleiro de xadrez, como se fosse um tabuleiro de xadrez E o motivo disso é para mostrar a incessante busca por descobrir novos caminhos na moda Muito legal, muito look bacana É logo na entrada aqui do Expo Minas que está essa exposição aqui Tudo preto e branco Muito legal, vou mostrar aqui Essa exposição conta com a curadoria do stylist Paulo Martinez E foi inspirada no icônico tabuleiro de xadrez do clássico literário Alice no País das Maravilhas Na história de Lewis Carroll, a personagem Alice busca a sua essência seguindo caminhos e descobrindo novos horizontes E isso é o que sintetiza o tema da 18ª edição Dominus Trend, a essência A busca pelo essencial dentro da indústria de moda Gente, o que eu acho legal é quantas possibilidades tem de se fazer uma roupa preta e branca Com duas cores só e muita imaginação É muito legal isso daqui, adorei esse tabuleiro de xadrez com as várias possibilidades Gente, isso aqui é um jardim de margaridinha Olha, que tem aqui no meio do saguão Duas pominas Olha que lindo ficou E ali é um... parece um centro de conveniência Um local de conveniência pra lanchar E aqui ainda tem mais coisa, olha Aqui são os acessórios que o Minas Trend, além do vestuário Ele tem também acessórios e joias Esta é a exposição Saias para Alice Da estilista Bárbara Vanusa Ela criou 17 modelos de saias inspirados na imagem de Alice De forma artesanal As peças são produzidas a partir do reaproveitamento de tecidos Tem cortes, estampas e bordados exclusivos E as cores foram inventadas por meio de tingimento natural E olha quem passou por mim a caminho do desfile Lilian Patti, apresentadora do GNT Fashion Obrigada Obrigada Ai, que lindo estressinho assim, meu Deus Gente, eu tô aqui no estande da Rosa Tolentino e do Celso Aponso Falei que não ia dar pra parar em tudo, mas essa eu tive que parar Porque tá muito bacana E eu vou mostrar as bolsas E tanto do Celso quanto as peças da Rosa A Isabela falou pra gente, gente A Isabela é essa Fala oi, Isabela Oi E esse é o Celso Oi A Isabela contou Que essa bolsa aqui, né Isabela? Isso Essa daqui Isso Ela participou do Oscar Do Red Carpeto E quem usou aquela bolsa Foi a atriz Liana Mendoza Da série American Oral Story Ela foi no Oscar de 2016 com a Cláudia Silvia Meninas Olha só que mimo Esse porta-moeda Olha isso E detalhe Que a Isabela acabou de me falar que eu tô arrasada A Rosa não vem de BH Rosa, por favor Vem pra Belo Horizonte Urgente Olha que Eu não ia colocar moeda nisso Eu ia colocar em cima da penteadeira Pra ficar enfeitando Pra olhar todo dia essa focura Olha que lindeza Meninas, eu tô aqui no estande da Eliana Lages Ela trabalha com joias E as joias dela Dessa coleção Estão homenageando as Minas Gerais E é por isso Que eu vou mostrar aqui Porque tá linda E homenageia o nosso estado Ela também é daqui de Belo Horizonte Minas Gerais E a coleção Libertas Ela tá mostrando Se inspirou no ciclo do ouro E na religiosidade do povo mineiro Tem a linha joalheria de fé E tem a linha toda em agente E as peças são em crochê em metal Com vidrilhos Eu vou mostrar aqui pra vocês O quão bonita é essa coleção Muito linda De muito bom gosto Olha só Aqui ó A inspiração No edifício do Niemeyer Tá vendo aqui atrás Tem o edifício do Niemeyer Lá na Praça da Liberdade E aqui são as joias As joias inspiradas na Praça do Papa Aqui a cruz E aqui Olha que lindo Essa que eu mais amei Até postei no Instagram É uma choker De crochê em metal Toda em vidrilhos Homenageando a Praça da Liberdade Aqui ó O coreto da praça Com o lago Muito lindo E aqui nessa parte São os estandes de vestuário E muitas marcas Estão recebendo os lojistas Pra poder fazer compras Pra fazer os pedidos Então Em alguns Eles pediram até Pra não entrar Não fotografar Porque tem muita peça Exclusiva Que não foi lançada ainda Pra eu não lançar antes Então Eu vou passar só por fora Pra não atrapalhar ninguém Gente eu estou aqui No salão do desfile Pra assistir ao desfile Da FABEM e da Plural E muito obrigada Ao Celso Afonso Que gentilmente Me cedeu o convite Porque aqui só é aberto Pra convidados Mais fuzidos Tá Bom gente é isso Agora eu vou me despedir Porque a bateria de tudo Já tá acabando Eu esqueci de trazer o carregador Mas vai dar pra mostrar Muita coisa Vai ter o vlog Lá no canal do Youtube E a cobertura completa Também No vlog Tá Foi muito legal Um beijo Até lá Tchau 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 Tchau